De acordo com a Resolução 926-2022 Avos do CONTRAN, padronização dos procedimentos administrativos na lavratura de auto de infração de trânsito, na expedição de notificação de autuação e de notificação de penalidade por infrações de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, sem a utilização de veículos expressamente mencionadas no CTB, é correto afirmar que não sendo interposta defesa da autuação no prazo previsto ou não acolhida, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade de multa, nos termos desta resolução. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 6º. Parágrafo 2º. Não sendo interposta defesa da autuação no prazo previsto ou não acolhida. A autoridade de trânsito aplicará a penalidade de multa, nos termos desta resolução.